Fala galera, você está aqui na Academia da Informática, eu sou o Matheus E no vídeo de hoje eu vou estar respondendo aqui Alguns comentários em relação ao vídeo que eu fiz da placa de captura Bastante gente assistiu esse vídeo aí E surgiu algumas dúvidas interessantes Que eu acho que é bom trazer aqui em vídeo Que fica mais interessante para vocês entenderem E caso alguém tenha a mesma dúvida, chegar aí no canal A dúvida já vai estar respondida aí Desde de antemão eu peço desculpa porque está batendo sol aqui na minha cara Eu sou branco Eu estou parecendo, sei lá mano Bate o sol ali e fico da cor de uma parede Mas enfim, nós estamos chegando aí aqui na Academia A mil inscritos galera, está chegando já na data da gravação Que nós estamos com 908 inscritos E eu e o Wesley nós estamos muito felizes Então queremos pedir para que você nos apoie e se inscreva no canal Confere aí os vídeos que tem já postados Você vai gostar, se você gostar você se inscreve Que você vai estar ajudando muito a gente aí, beleza? Então vamos lá Eu vou mostrar, vou ler aqui no caso um comentário No caso o Cetic Ele mandou aqui no comentário do vídeo falando assim Vídeo mais completo impossível Muito obrigado, só pedi uma ajuda para ti O áudio está saindo com um pouquinho de delay Tu sabe o que pode resolver isso? Então em relação a placa de captura Gente, o que acontece? Você vai ter que conviver aí com essa questão de atrasos Geralmente, pelo que eu sei de placa de captura Você vai ter um pouco de atraso realmente Às vezes de vídeo, às vezes de som E você tem que alinhar essas duas coisas Um grande atraso, se for um atraso de um minuto Aí realmente não dá Tá ligado? Trinta segundos ainda é bastante Mas se for um delay de cinco segundos, dez segundos É uma coisa que dá para você contornar tranquilamente Como você vai fazer isso? Então aqui no OBS, estou com ele aberto aqui Só para exemplificar mesmo para vocês Que a gente pode fazer de duas formas aí Para você alinhar tanto o som quanto o áudio Se no caso dele, que fez o comentário no vídeo Você tiver com o som atrasado Aí você pode alinhar o atraso com o vídeo Então você vai meio que fazer uma gambiarra Para você poder colocar atraso no vídeo Que está vindo da placa de captura Para você alinhar os dois atrasos Os dois vão ficar atrasados E quem estiver assistindo não vai ter atraso nenhum Em relação ao outro, vai estar alinhado Então não vai ser um problema Então é um jeito de resolver Porque essa questão de atraso Muitas vezes é uma coisa que não dá para resolver Eu não encontrei ninguém que fala assim Você tem que instalar isso aqui Na placa de captura E você vai tirar o atraso Não, só vejo É sobre realmente colocar esse atraso no vídeo Como é que você vai fazer isso? Então eu selecionei aqui Placa de captura Eu não estou com a placa de captura conectada agora Mas não tem problema Para o que eu vou mostrar Você vai clicar aqui em placa de captura E logo acima aqui você tem a opção filtros Está vendo? Ou você pode clicar com o botão direito também Em cima E em filtros Mas a gente vai clicar em filtros aqui mesmo Aqui em cima E aqui você tem essa janela aqui de filtros Aí você vai clicar nesse mais Aí você tem alguns filtros aí À sua disposição Tem compressor, expansor Filtro de ruído Uns plugins e tal Um assunto aí já um pouco mais avançado Mas o que a gente quer ver aqui É esse atraso de vídeo Assim Esse atraso de vídeo Ele vai vir para você renomear Como você quiser O filtro que você está colocando Vou dar um ok aqui E deixar assim mesmo Ele fica aqui na esquerda Em filtros de vídeo E aqui você tem a exata quantidade De milissegundos Que você vai poder estar atrasando Então Aí você vai ter que contar Geralmente entre o vídeo e o áudio Não vai ser um grande delay A gente percebe às vezes ali Mas Às vezes é realmente menos que um segundo Aí você vai ter que Medir isso de alguma forma E colocar aqui Sei lá 100 milissegundos E você vai Vendo como é que fica O jeito melhor que você pode fazer isso É você pegar Grava um arquivo aí Com o áudio atrasado mesmo Grava com duas faixas de áudio Igual eu mostrei para você Já no vídeo anterior também De OBS Grava com duas faixas de áudio E você vai poder Colocar aí um programa de edição E ver Quanto de atraso que está tendo ali Com um pouco mais de precisão Tá Mas é aí que você coloca o atraso do vídeo Aí se Ah Matheus Mas no meu caso aqui É o vídeo que está atrasando E não o som Aí nesse caso Você vai ter que alinhar com o som Então você vai colocar um atraso no som Para você colocar um atraso no som O que você vai fazer Você vai clicar aqui na engrenagenzinha Do lado aqui do som específico Que você quer atrasar Nesse caso aqui Placa de captura Você vem aqui E vai em propriedade de áudio avançada Aí você tem aqui Sincronizar Offset E aqui que você vai colocar O atraso Também da mesma forma ali Do mesmo jeito que eu mostrei no filtro Você vai ter que medir aí De alguma forma E ir colocando Sei lá 100 milissegundos E por aí vai Então está respondida aí a dúvida Uma dúvida que chegou mais de uma vez No vídeo da placa de captura Eu vou ficando por aqui pessoal Até a próxima Tchau